Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto rende 300 reais lá no Nubank por ano, quanto rende 300 reais no Nubank por mês, quanto rende 300 reais no Nubank sobre a inflação. Então são três cálculos, simples, rápidos e práticos, demonstrados para você passo a passo nesse vídeo. Certo? Peço para você apenas a moedinha de troca, que é o quê? Vira aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal. E lembrando, qualquer dúvida que você tiver sobre o vídeo, sobre investimentos, escreva nos comentários no caso que eu estou lendo e respondendo a todos vocês. Então, bora até o computador, sem enrolação, vamos falar sobre quanto rende 300 reais no Nubank. E aí nós temos que lembrar que hoje o Nubank rende 100% do CDI. Isso quer dizer que nós precisamos pegar o 100%, dividir por 100, para tirar a porcentagem, dando 1,00. Multiplicar pelo CDI atual, que é 13,65%. Aqui falta o porcento. Dando então 13,65% ao ano nesse momento. Então, como nós vamos simular para um ano esse investimento, nós temos que ter ciência que, dentro desse 1 ano, terá sim oscilações no valor do CDI, tanto para mais como para menos, e é normal isso, ok? Então, bora fazer a continha. Pegar os 300 reais, que está aqui, mais os 13,65%, dando então 340,9. Vou descontar agora o investimento inicial, que são os 300 reais, sobrando então 40,90. Se não me engano é 40,90, é 95. Já é o meu lucro, Lucas? Esses 40,95? Não, não é o seu lucro ainda. Por quê? O Nubank, assim como vários outros tipos de investimento, não são isentos de imposto de renda. Isso quer dizer que, sobre a nossa rentabilidade, ou seja, sobre os nossos 40,95 reais, nós temos que descontar uma alíquota de imposto. E essa alíquota de imposto, a ser descontada, ela depende muito de quanto tempo o seu dinheiro ficou investido. Quanto mais tempo ele ficar investido, então quanto mais tempo ele ficar na conta, rendendo no Nubank, por exemplo, menor será essa alíquota de imposto a ser descontada lá no final, quando você for fazer o saque no caso. Então, nós temos isso em mente. E agora nós sabemos que a nossa simulação, então, é para um ano, 365 dias. Em qual alíquota de imposto encaixa agora, Lucas? Então, como o nosso prazo é um ano, a simulação é um ano, 365 dias, nós encaixamos na alíquota. Mais de 360 dias e menos de 720 dias, a qual é uma alíquota de imposto, então, de 17,5%. Então, vamos descontar aqui, menos 17,5%, dando então R$33,78. Então, quer dizer que R$300 no Nubank, dentro de um ano, renderia algo em torno de R$33,78? Sim, mas temos que lembrar que terá oscilações no CDI, tanto para mais como para menos durante esse período. Então, é tranquilo isso aí. Agora, presta atenção. Se você quer aprender sobre educação financeira e investimentos, renda fixa, renda variável, criptomoedas, entre outros, confira o primeiro link da descrição, ok? E agora vamos falar sobre a média mensal. Essa média mensal, eu posso dividir por 12? Sim, podemos dividir por 12. Vai dar R$2,81, mas tem uma explicação aqui bem importante, que é a seguinte. A média mensal, então, deu R$2,81. Porém, nós temos que lembrar-se que se trata de um investimento a qual tem juros compostos. Isso quer dizer que quanto mais tempo passa do seu investimento, mais vai render, né? Então, isso quer dizer que a cada mês que vai passando, é juros sobre juros. O famoso juros compostos, então. Então, isso vai dar para nós aí uma média de R$2,81 nessa nossa simulação. O primeiro mês vai dar algo em torno aí dos R$2,70. Já o décimo segundo mês, que é o último, vai dar algo em torno de R$2,95, dando essa média dos R$2,81 no caso. Agora, vamos ver a rentabilidade real, que está aqui embaixo, então. É o quê? Os 13,65% aqui de cima, menos a nossa alíquota de imposto, 17,5%. Tá, Lucas, e se fosse para mais de dois anos? Aí, eu usaria 15% aqui no imposto. Menos a inflação do período, né? Vamos colocar aqui a inflação 2022, que é cotado para fechar abaixo até de 7%. Estou levando em consideração 7%. Dando, então, 4,26% de rentabilidade real no Nubank nesse momento, ok? Então, peço para você, caso queira aprender mais sobre educação financeira e investimentos, confira o primeiro link da descrição. Peço para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscreva no canal. E lembrando, qualquer dúvida que você tiver sobre o vídeo, sobre investimentos, escreva suas dúvidas aqui embaixo nos comentários, que eu estou lendo e respondendo todos vocês diariamente. Beleza? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.